Eu fui uma guia da hora. Essa já é aqui por trás, então... Não, veio pela rua aqui, né? Ah, veio pela seca e veio uma entradinha por lá pra cá. Ah, tá. Sai! Pode ir. Conseguiu? Olha lá, já conseguiu, já. Bicho, é danado. Sai, Bajo! Vai, tá bom? Vai, tá assim? Tá muito bonzinho aqui. Olha lá. Você deve ter experiência, né? Os caras pegam balão junto, né? Mano, lá na pista, lotado de carro, ninguém parado lá olhando. Acho que cara tá louco. Vai, 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 vai. Quanto nem o bandido que é tão mágico? Rebentou ali? É porque é muito pesado, né? Aí, vai. É uma panela. O que você tá querendo amar? Já tem prática. Ralgou tudo Não, mas a bandeira é de mim Será que é mesmo um balão? Não, os caras querem ser maçã aqui Mas o balão é Sereno Se os caras fossem esse quarto, os caras vinham com esse bagulho pra cá Derrubavam ele aqui Derrubavam ele ali pra arregaçar tudo Puxa, agora vai vir Puxa, vai sair daí Puxa ele aqui, ó O Natale Ô, Natale É, tá puxando aí, ó Puxa aí, quebra Puxa logo Puxa aqui, ó Puxa logo, meu Puxa aí, meu Puxa da bagulha Puxa Manda pro gordão, grá Tá bom, tá louco.